Minha Mangueira Sagrada herança, riqueza Verde e rosa nas beias e samba nos pés No palácio do samba, toda compresa De anjeitores, paulitos, josés Sagrada herança, riqueza Verde e rosa nas beias e samba nos pés No morro, no morro Onde é tão bela alvorada Paz e ouro de saudade É luz de inspiração O príncipe construiu nossa escola Em vez de coroa, cartola O cérebro, seu flangente, meu irmão Lá brotou rodas no jardim de tamborim Para anunciar A mais querida Vai passar De tanta sedução me faz sonhar A mais querida Vai passar De tanta sedução me faz sonhar Banqueira Banqueira exalando poesinha Perfume roubado da canção Na bandeira sem arte e magia Estação primeira da paixão A bandeira exalando poesinha Perfume roubado da canção Na bandeira sem arte e magia Estação primeira da paixão A voz, a voz que ecoa nos corações Que utilizou poesinha Fez do meu sambar Um bravo de amor Foi no rei Jamelão Cantar por regra do Jamelão E faz a arma Feito oração Fiquei na voz De um trovador Cenário Onde delegado Vidal do Marino Redor do Cragmete Marcelino A arte da bandeira Proteja a vida O povo de banqueira É refleta de lembrança É a força da cura Todo mundo Que o povo de banqueira No palácio do samba Toda nobreza De Anjanou E saurinho do José Sagrada herança O quê? Riqueza Vem de roda na feira E samba nos pés De novo No palácio do samba Toda nobreza De Anjanou E saurinho do José Sagrada herança Riqueza Vem de roda na feira E samba nos pés Onde é tão bela Alvorada Parte outra vez Saudade É luz É luz e inspiração O que se ficou Fiquei na voz Em vez de coroa A cartola O cérebro Seu pra gente Se honra Salve mangueira A pronta Rosas Nos atriz E tamborim Para anunciar A mágica Todo mundo É agora É agora Vai passar De tanta sedução Me faz sonhar A mágica Banqueira Banqueira Exalando poesia Perfume e roubado Da canção Da canção Nas cadeiras Nas cadeiras Sem arte e magia Estação primeira Da paixão Banqueira Banqueira Exalando poesia Tem que respeitar A voz que ecoa nos corações Porque eles ouço com essas canções Fez o meu samba Um braço de amor O que é aí? Um cantado Um recronto de anelão E faz a alma Feito oração Com a cor de ouro De um trovador Cenário De um trovador 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 A arte da bandeira E a vida E a vida E a vida E a vida O povo de bandeira E a vida É agora A minha escola Mas a cor do mundo Vamos nessa E o novo Só nascerá No palácio do samba Toda nobreza De anjentores Sauritos José Sagrada herança Riqueza Verde e rosa na beira De novo De novo De novo De novo De anjentores Sauritos José Sagrada herança Riqueza Verde e rosa na beira E samba Nos pés No palácio Samba Toda nobreza De anjentores Sauritos José Sagrada herança De recado De abelão Verde e rosa na beira E somebody's back